Música Um jovem de 25 anos morreu após ser atingido por uma árvore em Barra do Ribeiro Segundo informações, o fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira 8 de maio, por volta da meia à noite 45 no Horto Florestal Barba Negra, onde um grupo de trabalhadores realizava o corte de árvores. Durante o corte, uma das árvores bateu em outra fazendo com que essa mudasse a direção da queda vindo a acertar o jovem. Ele sofreu traumatismo craniano. A vítima foi removida com vida para o hospital de Barra do Ribeiro, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã e o corpo foi levado para a cidade de Pelotas para a realização de exames. A Polícia Civil de Barra do Ribeiro irá averiguar as causas do acidente.